E aí galera, beleza? Aqui é o Dexy, bem-vindos a mais um vídeo de Ark, estamos aqui no servidor do Prometheus Nessa nossa base muito bonita, será que eu... eu tomo dano aqui? Ai meu Deus! Não tomo dano aqui não, menino Só que tem um problema aqui que eu meio que entro nas forças obscuras, tá vendo? O céu fica preto aqui, a coisa não tá legal aqui Tá? Essa caverna aqui embaixo, ela não tá bacana, véi Mas tudo bem Ah, vamos lá, eu quero fazer mais uma última coisa aqui, galerinha Eu preciso fazer uma geladeira e preciso fazer aquela super forja Ó meu cabelo, bicho Peraí, peraí Peraí, ó Uh! Rapaz, mas aí eu preciso... Eu preciso cortar o cabelo também, né? Ok? Temos três coisas pra fazer, muito importantes A geladeira super forja, que tá aqui, ó já Cimento, cristal, madeira, metal e óleo Isso aqui é fácil fazer agora, hein? E cortar o cabelo Cimento, sem Tá Calma aí, eu tenho que pegar as coisas primeiro, galera Beleza, galera, eu deixei as coisas tudo fazendo lá Tá? Eu organizei tudo Tinha bastante coisa lá pra fazer É... Tinha bastante coisa que eu tinha que... Que organizar, porque tava tipo metal em cada lugar e tal Então eu tenho tudo pra fazer aquela forja Só me faltou duas coisas Madeira Bem pouco E o óleo Mano, vamos jogar Nossa senhora Meu Deus, pega o óleo e vaza Não, preciso de mais óleo Vai, vai, vai Ah, que pena Tá, tem ali pra trás Mano, não gosto de entrar na água, velho Vamo lá, tem por aqui Aí Manta Caraca, velho Vou ter que pegar mais esses dois aqui, ó Beleza Já deu, já deu, já deu Tem coisa atrás de mim, né? Não, não tem, mas a gente sente que tem, né, velho Bora Eu tenho que vir aqui com o Anquilo, mano Com o Anquilo dá pra pegar Belezinha Bora pra base que eu vou fazer essa... Essa forja do Capirotes Forja do Capirotes Ué, não tem nenhum bicho... Matador aqui Ah, é um grifo Tá bom Bora lá Beleza Cheguei na base Então agora eu tenho óleo Metal Couro Cimento Ai, caramba Eu preciso do cristal, mano Ah, falta o cristal, galera Pera aí Beleza Agora vamo lá Metal Isso aqui Isso Isso O que mais que falta? Madeira Madeira Tudo E o óleo Boa Forja do Capirotes Pronta Agora o que a gente faz? A gente pega tudo daqui, ó Recolhe essa Recolhe essa Vamo por essa Já vamo colocar aqui Isso Devolve metal não Devolve metal Demorou Deixa queimando aí Eita Que farginha boa Deixa eu ver se tem comida aqui Que aí já faz também, né mano Aí, ó Eu coloquei carne em alguma mesa aqui, véi Eu não tinha onde pôr Eu coloquei em alguma mesa Cadê os bagulhos da Mano, eu não sei onde foi, não Eu não sei nem onde foi parar os bagulhos da Do Fabricator Aí, ó Deixa eu só encher meu alcantil Dizer água Eita Eita, mano Tá Tá fuga essa água aqui, véi Você entra na água Você entra no Dark World, mano Você é louco, véi Bom, beleza Só falta a geladeira, né Beleza Essa é o refrigerante Cristal, eletrônica, metal e polímer Só falta eletrônica Pera aí, galera Beleza Eu descobri que tem sílica aqui embaixo Eu não vi nenhum bicho aqui ainda Ah, tem cristal também Mano, que lugarzinho bonito A base pode ser aqui embaixo Eita Essa água aqui Tá meio suspeita, hein Mano Queria falar nada não Mas tá meio suspeita Mano, véi A base pode ser aqui, mano A gente podia usar esse lugar aqui de base Sei lá, véi O lugar é estranho Vamos sair Vamos fazer lá os eletrônicos Pra poder fazer os bagulho lá Pra fazer os bagulho lá Beleza Já fez um pouquinho Eu não deixei fazendo tudo, não Mas já fez um pouquinho Então tá bom Temos a nossa geladeira aqui Vamos colocar aqui Na verdade eu queria muito colocar aqui desse lado Beleza Essa parada aqui a gente põe Aqui, ó Beleza Geladeirinha energizada Agora sim, galera Agora dá pra começar A fazer as coisas que a gente precisa De fato Coisas pra tamar os bichos, né Eu vou dar uma analisada aqui Porque ainda não vi as coisas que precisa Ó, bom Quer dizer Isso aqui dá torpor pra caramba Dependendo do bicho que eu achar Dá pra gente dar torpor com isso daqui mesmo Eu vou atrás de um bichão Vamos ver se a gente encontra um Beleza, galera Voltei aqui Vamos por partes Primeiro Deixa eu explicar As coisas que aconteceu Aqui, ó Spawnou um parasauro Do mod aqui Partinho da base Só que Olha o level da criança É 720 Beleza Ó, Raptor Deixa o bicho Nossa, ele é muito rápido, mano Ele destrói tudo, véi Vamos aí Deixa ele parar Ó 720 Olha o torpor É um milhão Não sei se dá pra ver aí, ó Um milhão Cento e três mil e quinhentos, véi Tipo É muito Eu fiz isso aqui, ó E... Na boa Não dá Ele... Essa flecha dá dois mil de torpor Como é que eu vou derrubar esses bichos? Eu tive que apelar pro DPS, galera Eu coloquei o DPS no mod e tal E... E... Pra poder derrubar esses bichos, né Só que é o seguinte Mais uma coisa aqui Que eu deixo falar pra vocês Provavelmente eu vou mudar de mapa Eu vou mudar Pro... The Center Por quê, galera? Eu tô Pra fazer esse vídeo aqui Sem brincadeira Três... Mais ou menos três horas Eu tô Lógico, levou um tempo Pra farmar as coisas Pra fazer lá na base e tudo Mas... O mapa Ele tá caindo direto Direto Tem certos... Vários, vários pontos aqui Que eu passo Eu não sei Porque eu não tava assim E agora tá E aí simplesmente o servidor cai E aí eu não tenho muito o que fazer É... Aí provavelmente a gente vai ter que mudar, galera Deixa eu ver se eu consigo travar esse bicho aqui Acho que deu certo, hein É porque ele corre muito Eu tava pensando Como que eu vou Travar ele Quer dizer Como é que eu vou atirar Vai ser um tiro E ele vai sair correndo Que nem doente Eu queria colocar um aqui no meio É bem aí Onde ele tá querendo sair Eu pensei que tinha travado Caraca, bicho Desgrama Ok Calma aí Vou tentar travar ele de novo Se não eu vou dar um tiro nele E ele vai sair correndo, mano Vamos lá Só Isso Nossa, eu não consigo travar ele, mano Putz, ele tinha bugado tão bem ali Cara, que ele destrói tudo Olha, mano Justamente ele vai pra onde eu não coloquei coisa Ele tá passando Ai, caramba Que susto Ele tá passando por cima, né A gente vai levar um tempo isso aqui, hein Mas galera O esquema lá não deu certo Da Dos pilares, mano Então vai ter que ser na raça mesmo Velho, eu tô muito tempo fazendo esse vídeo aqui Tá caindo direto o servidor E toda hora volta, mano Então Vamos lá Tentar acelerar as coisas aqui Três tiros Beleza Três tiros Subiu o torpor Ele tá paradinho Vamos lá Mais três tiros Se der Eita Barulho de cobra Nossa, mano Tem cobra aqui É porque tá a entrada de caverna ali Não, 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 não Pra aí não Pra aí não Isso, pra aí Caraca, velho Realmente você vai vir atrás de mim Meu Deus Meu Deus Ele caiu Joga isso aqui lá Você nem está tamando Vai, bicho Vai, mano Vai, mano Vai aparecer alguma coisa aqui Meu Deus Meu Deus Olha esse Terezinho vindo Ai, meu Deus Aê, meu Deus Tá bom Vamos sair daqui A gente vai morrer Não 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 É pra você comer Meu Deus Vamos sair daqui Véi Que dificuldade Foi pegar esse bicho Mano Vocês não tem noção Do tempo que eu tô aqui Caraca, velho Vamos pra base Vou ficar quietinho na base Caraca, velho Olha aí nosso bichão Precisa de sela pra montar Eu não fiz a sela ainda Eu vou fazer depois Caraca, 1079 Isso é louco, mano Tamo com o Promifood mesmo Ah, eu fiz uma paradinha aqui, ó Galera, pra poder pegar o elemento, cara Porque Porque tudo Basicamente tudo nesse mod aqui você precisa do elemento Então a gente precisa de bastante elemento E eu fiz essa paradinha aqui Bom, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Porque deu trabalho pra caramba Então se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Passa no canal da galera aí E é isso aí, galera Até o próximo vídeo e fui!